Seja bem-vindo à aula 4, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 4, página 162 do Caderno do Aluno, volume 4 do 2º ano de Ensino Médio. Então, dando prosseguimento aqui, essa atividade 4 foi passada como lição de casa na última aula. E nessa aula a gente vai fazer a explicação e resolução, pra você que tentou fazer essa atividade como lição de casa, a aula de hoje vai ser mais como uma correção pra você. Então vamos continuar lendo o enunciado, ele diz o seguinte, a atividade 4, com base na atividade anterior, investigue a mesma situação para um porta-lápis nos seguintes formatos. Então a gente tem aqui um formato de prisma, certo? Então ele diz o seguinte aqui. É um formato prisma regular triangular, o que significa então que a base dele é triangular e que as dimensões da base é 12 cm e a altura é 16 cm. Então vamos tentar fazer aqui, mais ou menos, eu vou usar esse espaço lateral aqui novamente. Aqui não tem espaço suficiente, então eu vou tentar fazer aqui, mas aí você faz no seu caderno de matemática de uma forma bem organizada, que você consiga entender depois. Então vamos lá, vamos desenhar então esse prisma de base triangular, vai ser algo mais ou menos assim, é mais ou menos, é só pra que a gente possa ter uma visualização melhor de como seria ele. Então esse cara aqui, eu ligo aqui, esse cara aqui, eu ligo aqui, e esse cara aqui, vou fazer ele pontilhado, esse cara aqui, a gente vai ligar ele aqui embaixo. Pronto. Então, aqui está o nosso prisma regular triangular, ele está dizendo que a base tem 12 cm, então significa que aqui é 12 cm. Deixa eu só diminuir um pouco a espessura aqui da linha. Então ele está dizendo que esse cara aqui é 12 cm, então ele está dizendo que ele está dizendo que esse cara aqui é 12 cm, e essa altura aqui é 16 cm. O que a gente pode perceber é o seguinte, se a base tem 12 cm, significa que aqui tem 12 cm, aqui tem 12 cm e aqui tem 12 cm. Esse é um triângulo equilátero, porque tem os três lados iguais, e ele quer saber qual vai ser o maior lápis. Então perceba que o maior lápis que a gente pode posicionar numa caixa desse formato é na diagonal, e a diagonal vai ser esse cara aqui, ó. Então tenta, vou fazer aqui de verde, aumentar um pouco a espessura da linha. Então, ele vai vir aqui, ele vai ser exatamente isso, opa, ele vai ser exatamente isso aqui, ó. A gente pega aqui, pra cá. Então essa diagonal aqui, ó, certo? Então ele vai formar o que? Ele vai formar um triângulo retângulo aqui, ó. Então, aqui está a altura, certo? Aqui está o triângulo. Então esse triângulo aqui, ó, seria... Esse cara que eu vou até fazer de uma outra cor aqui, essa altura seria isso aqui, do triângulo. E aqui seria a base do nosso triângulo. Então, a altura do nosso triângulo, a base do nosso triângulo, E aqui seria a hipotenusa do nosso triângulo. Por quê? Porque aqui na frente, isso aqui é um ângulo de 90 graus, então o que está na frente dele é a hipotenusa, certo? Então vamos fazer isso daqui. Então pra fazer isso daqui, isso aqui é bem simples, é só a gente utilizar o teorema de Pitágoras. Então se aqui é 16 centímetros a altura, esse lado aqui também é 16 centímetros. Se aqui é 12, como eu falei, aqui também é 12 centímetros. Então a gente faz o teorema de Pitágoras em que? Isso daqui eu vou colocar como D de a diagonal. Então vamos lá. Então, DI ao quadrado, representando a diagonal, vai ser igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E a gente vai fazer, então, DI ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado, vai dar 256. Se a gente fizer 16 vezes 16, vamos fazer aqui só pra gente visualizar essa conta. Então, C vezes 6, 36, 6 vai 3, 6 vezes 1, 6, com 3 que foi, 9. Aí aqui eu vou colocar o mais, 6 vezes 1, 6, 1 vezes 1, 1, baixo 6, 9 com 5 vai dar 15, vai 1, 1 e 1 vai ser 2, 256. Mais 12 ao quadrado, 12 ao quadrado vai ser 12 vezes 12, que vai ser igual a 144. Então vamos lá. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 1 é 2, é mais, 2 vezes 1, 2, 1. Então aqui vai dar 144. E eu faço 144 mais 256, então DI ao quadrado vai ser igual a 6 mais 4, 10, 0 vai 1, 5 mais 4, 9, com 1 que foi 10, novamente. Então, 0 vai 1, 2 mais esse 1 aqui, 3, com esse 1 que foi 4, então vai ser 400. E aí eu faço D ao quadrado, então eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, ficando então D igual a raiz quadrada de 400. E aqui eu vou ter como resultado que D vai ser a raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é 400. Então a diagonal vai ser de 20 centímetros. Então vamos destacar aqui a nossa resposta. Bem, então a gente percebeu, então, que o maior lápis que vai poder ser colocado nesse tipo de caixa, nesse formato de caixa, vai ser um lápis de 20 centímetros. Vamos então agora para a letra B, em que ele fala de um prisma regular hexagonal, com arestas de base de 6 centímetros e altura de 8 centímetros. Novamente, eu vou usar esse espaço aqui, certo? Da questão anterior, que foi da atividade 3, apenas para poder ter um espaço maior. Mas, novamente, na hora de você fazer aí no seu caderno, você faz no seu caderno de matemática de uma forma bem organizada, que você consiga entender depois. Então, o que é um hexágono? Um hexágono é uma figura geométrica que tem 6 lados. Como ele diz que o hexágono é regular, significa que ele vai ter a mesma medida e ele vai ter o mesmo ângulo, certo? Internamente, os ângulos serão os mesmos. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar aqui desenhar um hexágono para que a gente possa trabalhar com esse cara. Então, puxar aqui, 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 opa, puxar aqui mais uma linha, eu venho aqui, pra cá, aí eu faço pra cá, e eu faço pra cá. Tá mais ou menos, certo? Então, hexágono, por quê? Porque ele tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, o que acontece? Se a gente dividisse isso aqui em triângulos, ó. Aqui eu teria um triângulo. Aqui eu teria mais um triângulo. E aqui eu teria um outro triângulo. Se eu ligar as diagonais aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou ter triângulos. Então eu tenho 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. Então o que a gente sabe? A gente sabe que cada triângulo desse, ó, cada cara desse aqui, ó, a soma interna dos, a soma interna desse cara, desse, desse, desse. Então, cada triângulo aqui, a soma interna é 180. Então eu tenho 4 triângulos. Então é 180 aqui, mais 180 aqui, mais 180 aqui, mais 180 aqui, mais 180 aqui. 8 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 8 vezes 4 vai dar 32. Então 2 vai 3. 4 vezes 1, 4, com 3 que foi 7. Então deu 720. Então o que significa? Que o somatório desses ângulos aqui, ó, o ângulo total de, de... Quando você soma todos os ângulos aqui, ó, você soma esse ângulo aqui, com esse ângulo aqui, com esse, com esse, com esse e com esse, a soma interna dele tem que ser 720 graus. Certo até aí? Então novamente, o que a gente fez? Para a gente determinar qual é a quantidade de, total de ângulos que a gente tem dentro dessa figura, a gente dividiu o que? Em triângulos. Cada triângulo aqui, a soma interna é 180. Então como eu dividi aqui um triângulo, aqui foi para outro e outro, então eu tenho um, dois, três, quatro triângulos. Cada triângulo, a soma interna é 180 graus. Então eu multipliquei por quatro, certo? E aí eu obtive 720 graus. Bem, então agora a gente já sabe, quando ele fala que é um regular, que é um hexágono regular, o que significa? Significa que os ângulos internamente é o mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Vou marcar aqui de uma outra cor, depois eu apago. Esse cara aqui, esse cara, esse, esse, ele tem as mesmas medidas, certo? Ele tem as mesmas medidas. O que significa então, que como aqui eu tenho, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu pego esse 720, que é a soma interna dos ângulos, e divido por seis. Então eu pego 720, e vou dividir por seis. Então, sete por seis vai dar um. Aqui vai ser um, vou baixar o dois. Vai ficar aqui dois, vezes dois, vezes seis, doze. Aqui dá zero, baixo o zero, e aqui o zero para cá. Então dá 120. Significa que cada ângulo desse aqui, ó, equivale a 120 graus. Essa palavra regular nos garante isso, que os ângulos internos aqui são os mesmos. Então, cada carinha aqui, ó, cada ângulo desse é 120 graus. Bem, agora que a gente já sabe isso, então, se você quiser copiar, então, você dá uma pausa e copia isso daí no seu caderno, certo? Que eu vou apagar isso aqui, vou desfazer isso aqui, para que a gente fique apenas com o nosso hexágono. Vou desfazer isso aqui, o que a gente já havia feito anteriormente. Vou apagar. Pronto. O que a gente pode observar? A gente pode observar o seguinte, que no caso do hexágono, ele vai ter duas diagonais. Ele vai ter essa diagonal aqui, certo? E ele vai ter essa diagonal aqui. Então, na hora que a gente for determinar o valor do maior lápis que cabe dentro dessa caixa, que a gente pode guardar dentro dessa caixa, a gente tem que levar em consideração essas duas diagonais. Então, a gente tem que calcular com essa diagonal e com essa. Só que o que a gente não sabe aqui é quanto é que vale esse cara, certo? E a gente não sabe quanto é que vale esse. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Vamos dizer que cada lateral aqui, vamos chamar ela de A. Então, aqui é A. Aqui é A. A. Isso aqui também vai ser A. Então, toda lateral aqui vai ser A. Por quê? Porque as medidas são as mesmas. Porque esse hexágono é regular. Então, por ele ser regular, as laterais têm a mesma medida, certo? O que significa? Vamos imaginar que o centro, então, que o centro seja aqui. O centro do hexágono seja aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos, então, fazer isso aqui. Pegar para cá. A gente vai formar triângulos aqui. Se eu pegar aqui. Pegar para cá. Pegar para cá. Bem, então, o que a gente pode concluir com isso daqui? O que a gente acabou de fazer. Então, a gente determinou aqui o centro, né? Que o centro seria esse. E a gente ligou as diagonais, ó. Ligou essa diagonal para cá, ligou para cá e ligou para cá. O que aconteceu? Aconteceu, então, que a gente teve outros triângulos aqui. A gente teve uma divisão. O que acontece com essa divisão? Bem, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte. Que essa medida aqui, ó. Essa medida aqui vai ser igual a essa medida, certo? Essa medida é igual a essa. Que, por sua vez, também vai ser igual a essa. Por que isso? Porque quando eu peguei aqui na diagonal, eu acabei dividindo o ângulo ao meio. Então, aqui vai ser 60 graus. Aqui também vai ser 60 graus. Com isso, se aqui é 60, aqui é 60, a soma aqui vai ser o que? 120. Se isso daqui é 120, isso daqui vai ser, para dar 180, 60. O que significa, então, que como os ângulos são os mesmos, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Significa que esse triângulo é um triângulo equilátero, em outras palavras. A medida, essa medida aqui é igual a essa medida, que por sua vez é igual a essa daqui. Só que a gente chamou essa medida aqui, ó, de A. O que significa que essa medida aqui também vai ser A, certo? Que essa medida aqui, ó, também vai ser A. Então, essa diagonal maior a gente já sabe. A mais A vai ser igual a 2A. Então, essa daqui a gente já sabe qual é a medida dessa diagonal maior aqui, ó. Vai ser de 2A. Certo? Pois bem. Então, o que a gente precisa agora? Determinar, então, qual vai ser o valor dessa medida aqui, ó. A gente precisa, então, determinar isso daqui. Só que, perceba, essa altura aqui, ó, eu vou destacar de uma outra cor, ó, esse cara aqui. Essa altura aqui, ó. Vai ser igual a essa altura aqui, ó. Vai ser igual. Certo? Vai ser igual a essa altura. Então, essa altura aqui é essa. Que, por sua vez, vai ser igual a essa daqui. Então, o que significa? Que essa altura aqui, ó, O que eu vou chamar de H. Então, vamos chamar essa altura aqui De Hzinho. Um Hzinho menor. Certo? E essa altura toda, total, vamos chamar de Hzão. Um H maiúsculo, né? Então, a gente tem Hzinho e Hzão aqui. E que esse Hzinho aqui, a gente consegue determinar ele. Por quê? Porque aqui a gente criou um triângulo retângulo, ó. Vou fazer aqui de uma outra cor, pra você entender, ó. O triângulo retângulo aqui, ó. Esse cara aqui, pra cá, pra cá, formou o quê? Um triângulo retângulo. Em que a hipotenusa é esse cara aqui, ó. A hipotenusa é esse cara aqui. Que é, que a gente já sabe quanto é. A gente sabe que esse cara aqui vale A. Certo? A gente sabe que tudo isso daqui, ó, vale A. Então, só esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço daqui pra cá, vai ser o quê? Vai ser A dividido por 2. Então, a gente consegue, então, nesse caso, determinar quem vai ser o H. Então, vamos fazer aqui por Pitágoras. Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar esse A ao quadrado. Então, A ao quadrado. Vai ser igual a essa altura A ao quadrado. O Hzinho ao quadrado. Mais esse cara aqui, que é a metade do A ao quadrado. Então, A sobre 2 ao quadrado. Bem, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular quanto equivale esse cara aqui. Então, H ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado. Vai ser, opa, deixou. Aqui é mais. Mais. A ao quadrado vai ser A ao quadrado. E 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Por quê? Porque a gente está tendo isso daqui, ó. A gente está tendo A sobre 2. A gente está tendo A sobre 2. Vezes A sobre 2. Então, A vezes A é A ao quadrado. E 2 vezes 2 é 4. Então, agora, o que a gente vai fazer? Como a gente quer determinar o valor de H, esse A ao quadrado sobre 4, que é positivo aqui, ele vai vir para cá negativo. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Bem, então, a gente precisa determinar aqui esse valor. Como a gente vai fazer isso? Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Então, eu vou deixar tudo no mesmo denominador. Então, multiplico aqui embaixo. Isso vai ser 4 vezes 1, 4. Coloco o resultado aqui. E depois, multiplico na forma cruzada. Esse vezes esse. E depois, esse vezes esse. Então, 4 vezes A ao quadrado vai ser 4A ao quadrado. 1 vezes menos A ao quadrado vai ser menos A ao quadrado. Igual a H ao quadrado. Então, aqui vai ficar como? Tenho 4A ao quadrado. Devo A ao quadrado. Vou ficar, então, com 3A ao quadrado sobre 4. E isso vai ser igual a H ao quadrado. Certo? Por que isso? Novamente. Tenho 4 motos ao quadrado. Tiro uma moto ao quadrado. Fico com apenas 3 motos ao quadrado. Entendeu? Bem, então, aqui está como potência. Então, eu vou tirar raiz. Vou tirar o quê? Raiz quadrada. Eu vou puxar isso daqui. Não, eu vou fazer aqui do lado mesmo. Então, vai ficar como isso aqui? Então, vai ficar Hzinho igual a raiz quadrada de 3 A ao quadrado sobre 4. Então, Hzinho vai ser igual. Esse A ao quadrado dá para sair da raiz? Dá. Porque a raiz quadrada de A ao quadrado é A. Esse 3 dá para sair da raiz? Não. De forma exata, não. Então, ele vai continuar dentro da raiz. Certo? Então, esse 3 continua dentro da raiz. Esse 4 dá para sair da raiz? Dá. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui embaixo vai ficar dividido por 2. Então, a gente determinou aqui o valor do nosso Hzinho. Só que o que a gente quer é o Hzão. Esse cara aqui que é a altura toda. A gente sabe que essa altura aqui é Hzinho mais essa outra altura aqui de cima que também é Hzinho vai dar o quê? Vai dar o Hzão. Então, Hzinho mais Hzinho vai ser igual a 2 vezes o Hzinho essa altura mais essa é igual a 2 vezes essa altura. Então, o Hzão vai ser o quê? O Hzão vai ser, então, 2 vezes o Hzinho. E quem é o Hzinho? A gente determinou aqui. É a raiz de 3 sobre 2. Então, perceba que dá para cancelar esse cara aqui. Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Então, o Hzão vai ser igual a A raiz de 3. Certo? Vou colocar aqui o C para representar a unidade de comprimento porque até então a gente não está trabalhando como unidade de comprimento mas a gente coloca o C então para determinar que pode ser qualquer tipo de unidade de comprimento. Centímetros, metros e por aí vai. Então, agora chegou a outra parte a segunda parte que a gente precisa fazer. Vamos ver se a gente tem espaço suficiente aqui. A gente vai ter espaço sempre aqui. Qualquer coisa a gente utiliza sejam outros pedaços que tem aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai ter que então desenhar o nosso prisma com base hexagonal regular. Então, vamos tentar fazer isso daí. Não é uma tarefa muito simples mas vamos tentar fazer esse cara aí. Certo? Então, vamos lá. Vamos então tentar fazer aqui o nosso prisma de base hexagonal. Opa, deixa eu fazer isso aqui. Vai ser mais ou menos só para que a gente possa entender como é que funciona a ideia esse algo mais ou menos. Vamos tentar fazer aqui de novo a segunda fase aqui. E aí está mais ou menos certo? Só para que a gente possa entender a gente liga esse cara aqui com esse a gente liga esse cara aqui com esse a gente liga esse cara aqui com esse e a gente liga esse cara aqui com esse. aqui atrás a gente pode fazer tracejado então liga esse cara aqui com esse tracejado e liga esse cara aqui com esse aqui também tracejado. Perfeito. Então a gente tem aí a nossa caixa de base hexagonal. Então o que a gente tem? A gente tem então duas diagonais para trabalhar como eu havia falado. Então a gente vai ter esse cara aqui vamos fazer de uma outra aqui fazer em verde então a gente vai ter isso daqui a gente vai ter isso daqui vamos formar o nosso triângulo esse cara aqui certo? Com essa altura aqui e com essa diagonal aqui ela vem daqui sobe até aqui pronto então a gente formou a gente formou um triângulo aqui aqui a gente tem altura aqui a gente tem a base e aqui a gente tem a nossa hipotenusa certo? Da mesma forma a gente vai ter o seguinte a gente vai então ter a segunda diagonal que é a diagonal maior vamos formar aqui também vamos formar de outra cor vamos formar aqui de outra cor colocar em vermelho então aqui a gente vai ter esse cara aqui certo? a gente vai ter essa altura aqui que já está aqui certo? e aí ele vai vir para cá ó certo? então ó a gente formou o que? a gente formou isso daqui ó a diagonal então esse cara aqui é um ângulo de 90 graus certo? e aqui vai ser a nossa hipotenusa porque essa é a nossa diagonal então a gente tem uma diagonal daqui para cá a gente tem outra diagonal daqui para cá certo? então vamos lá bem então como a gente tem várias diagonais aqui a gente precisa então determinar o valor o valor delas certo? então eu vou chamar o seguinte essa diagonal é aqui eu vou chamar ela de D vou chamar ela de D e essa daqui eu vou chamar ela de D certo? D D já essa outra diagonal aqui a gente vai calcular ela também então eu vou chamar ela apenas de D certo? vou chamar ela aqui de D porque essa eu estou colocando um Dzinho minúsculo para indicar que essa diagonal aqui é a diagonal menor certo? e como eu tenho duas diagonais aqui eu coloquei essa D para representar que essa diagonal maior na nossa base e aqui D1 para representar que essa é a nossa diagonal maior aqui no espaço quando a gente vem daqui para cá então vamos lá a primeira coisa então que a gente vai ter que fazer vamos calcular então a diagonal menor então vamos lá então a gente tem que Dzinho ao quadrado vai ser igual a a nossa altura ao quadrado assim outra coisa ele disse que as bases aqui a altura é 8 centímetros então a altura aqui tudo isso daqui é 8 centímetros e que a lateral a base aqui é 6 centímetros então cada base dessa aqui tem 6 centímetros então esse tem 6 esse tem 6 tem 6 tem 6 tem 6 e tem 6 a mesma coisa aqui em cima aqui tem 6 aqui é 6 aqui é 6 aqui é 6 aqui é 6 e aqui também é 6 então vamos lá então a nossa altura é 8 então vai ficar 8 ao quadrado mais quem a nossa a nossa base aqui essa diagonalzinha menor aqui que a gente chamou de H quando a gente fez isso daqui que é quem que é a raiz de 3 então vai ficar como a raiz de 3 a ao quadrado só que quem é o A o A está sendo a lateral a lateral vale quanto vale 6 centímetros então no lugar do A eu vou colocar 6 centímetros então vai ficar Dzinho ao quadrado igual 8 ao quadrado é 64 mais isso daqui é um mais fazer um mais um pouco melhor pronto isso aqui é mais mais no lugar do A eu vou colocar 6 então vai ficar 6 raiz de 3 ao quadrado então vai ficar Dzinho aqui ao quadrado vai ser igual a 64 mais esse 6 raiz de 3 é 6 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3 porque está ao quadrado então a gente pode também fazer o seguinte eu posso fazer individual aqui 6 ao quadrado é 36 e raiz de 3 ao quadrado é eu faço aqui raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3 porque porque esse quadrado aqui se cancela com o quadrado da raiz certo então fica 36 vezes 3 então vamos lá Dzinho ao quadrado vai ser igual a 64 mais então 6 vezes 3 18 8 vai 1 3 vezes 1 3 com o que foi 3 vezes 3 9 com o que foi 10 novamente 6 vezes 3 18 8 vai 1 3 vezes 3 9 com o que foi 10 então 108 então vai ficar Dzinho ao quadrado é igual 64 mais 108 então isso vai dar 172 porque 4 mais 8 vai dar 12 2 vai 1 6 com 0 é 6 mais 1 aqui em cima 7 e abaixo esse 1 aqui então dá 172 172 é aqui mas eu tenho que tirar ainda a raiz porque aqui está a raiz então vamos puxar um pouquinho para cá então vai ficar como Dzinho vai ser aproximadamente vamos escrever primeiro como igual depois a gente coloca a aproximação então vai ficar igual a raiz quadrada de 172 então isso aqui está como quadrado potencial passa para cá como raiz quadrada se fosse 3 seria raiz cúbica se fosse 4 seria raiz quarta aqui então vamos lá então Dzinho vai ser aproximadamente igual eu vou fazer uma aproximação para duas casas decimais então vai dar aproximadamente igual deixa eu fazer aqui um pouco melhor esse cara aqui aproximadamente igual a 13 vírgula 11 centímetros então nessa diagonal aqui que vem daqui e vai até aqui ele cabe um lápis de 13,11 centímetros então vamos fazer a diagonal maior agora vamos ver quanto é que vai dar esse cara aqui o Dzão então vamos lá então vai ficar o seguinte Dzão vamos lá Dzão 1 ao quadrado certo que é esse cara aqui vai ser igual a essa diagonal aqui ao quadrado essa diagonal a gente já calculou também que é esse cara aqui ó que a gente viu que daria 2A então vai ficar 2A ao quadrado mais a nossa altura que também é 8 então vai ficar 8 ao quadrado então vai ficar o seguinte Dzão 1 ao quadrado vai ser igual no lugar do A eu vou colocar então a medida que vai ser 6 que é a medida da lateral então vai ficar 2 vezes 6 ao quadrado mais aqui a gente já dá para resolver vai ser igual a 64 então Dzão 1 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado C vezes 2 12 então está elevado ao quadrado mais 64 então vai ficar Dzão 1 ao quadrado 12 ao quadrado a gente já viu anteriormente que é 144 mais 64 mais 64 bem então Dzão 1 ao quadrado vai ser igual se eu tirar 4 desse cara aqui e tirar 4 desse cara aqui eu tirei 8 certo então ficou 140 mais 60 então 140 mais 60 vai ser 200 mais o 8 que eu tirei vai ser igual a 208 certo então só somar isso daí que você vai ver que o resultado vai ser 208 vamos puxar aqui para cima vai ficar o seguinte Dzão 1 vai ser igual como quadrado aqui potência então vou tirar raiz quadrada de 208 então o Dzão 1 vai ser aproximadamente igual fazendo também uma aproximação para duas casas decimais a gente vai ter a gente vai ter então aproximadamente igual a 14, deixa eu fazer um 4 um pouco melhor aqui ficou parecendo um 9 14,42 centímetros então a maior diagonal aqui certo que é o Dzão 1 ela vai guardar um lápis de 14,42 centímetros então essa diagonal aqui é que vai guardar o maior lápis certo bem então essa foi a nossa aula de hoje qualquer dúvida poste nos comentários vou deixar então uma atividade 5 como lição de casa vou apenas dar uma explicação rápida para que você seja capaz de resolver ele aqui está apresentando uma situação o problema é que a gente tem uma luminária de uma lanchonete e ela forma esse cubo certo e ela possui faces laterais mas ela não possui essa face aqui de cima certo ela não possui essa face de cima e a gente tem dois insetos aqui sim não possui a face de cima e nem a face de baixo então a gente só tem essas faces aqui do lado a gente também tem dois insetos aqui que é uma mosca e uma formiga então o que significa que o M aqui está representando a mosca e o F está representando a formiga e aqui a gente tem uma gota de mel a pergunta é que ele quer fazer aqui na letra é o seguinte que você indique na figura que está representando assim qual é o menor percurso que cada inseto pode fazer até chegar aqui então a mosca ela pode voar mas a formiga tem que andar pelas laterais então se você tivesse que estabelecer aqui qual seria o menor percurso que a formiga iria fazer e a mosca iria fazer e na letra B ele fala o seguinte admitindo que a base da luminária ou seja que esse cara aqui ele tenha a medida de 3 decímetros DM qual é o tamanho do percurso feito por cada inseto então aqui se você estabelecer uma fórmula aqui uma regra na letra A do percurso que ele tem que fazer na letra B é só usar o que você fez aqui com esses números aqui com o número de 3 DM e assim você consegue determinar qual é a distância qual é o percurso o menor percurso que fez a formiga e a mosca certo a gente pode determinar então quem fez o menor percurso bem novamente isso fica como lição de casa ficou com dúvida posta nos comentários por hoje só fico por aqui e foi tchau tchau Obrigado.